Fala galera, eu me chamo Rinashuor e no vídeo de hoje já deu a perceber que tá diferente, né? Tô mostrando a minha cara, a minha barba por fazer, diga-se, de passagem, mas eu tenho um anúncio muito importante pra dar pra vocês. Claro que eu também tô acompanhado do meu pano, pra quem manja, tá ligado? Que eu tenho que ter meu pano aqui por perto, porque vai que precisa em algum momento desse vídeo, tá? Eu vou falar de Battlefield antes de mais nada, mas como vocês podem ver, o anúncio é muito importante, prestem bastante atenção, tá? Finalmente vou poder vender os meus packs, só que não é meus packs do pé, como vocês podem estar imaginando aí por causa dessa estampa aqui, não. São os packs de camisa, meus queridos. É, agora no site tem uma parceria com camiseteiros, o que significa camiseteiros? Então, é um site novo, tá? Que eu tô fazendo parceria aí com eles, que tem várias estampas legais, como esta que vocês podem ver aqui, tá? E o camiseteiros é uma dropshipping, tá? Da Reserva Inc., que significa que são camisas feitas por demanda, beleza? E tem a mesma qualidade de uma loja da Reserva. Tu não conhece uma loja da Reserva? Então, enfim, vou te contar um negócio. Na loja da Reserva, só tem camisas lá de 100 reais pra mais. Só que na camiseteiros tu consegue ter a mesma qualidade, só que mais barato. E mais barato ainda, se você utilizar o cupom RINACHE10 na loja, que imediatamente você já vai ganhar 10 reais de desconto. Então, tem várias estampas legais, como tá mostrando aí na tela pra vocês, tá? Você pode escolher, tanto pra você, ou também, ou você homem, ou você mulher, ou pra sua namorada, namorado, tá? E também, o que é mais legal, que ela faz parte da certificação B. Isso significa que, cada vez que você compra ali, eles vão doar pelo menos 5 pratos de comidas para entidades sociais. Então, você vai estar contribuindo de várias formas diferentes aqui pro canal, pra entidades sociais. E também vai poder andar de estampas legais como essa, tá? Agora sim, agora que eu estou com o jabazinho já realizado, então não esquece de usar lá o RINACHE10, pegar camisas legais, tá? A gente vai poder falar de Battlefield. Relaxa, eu tô com um pano aqui, mas nesse vídeo eu não vou estar usando esse pano. Vai ser o contrário, inclusive. Vou falar algumas coisas aqui que a DICE tem que parar de fazer, pra ela parar de ser tratada pela gente como uma empresa amadora. Nos últimos anos, a DICE tem pisado muito na bola com a gente, tá? E isso tem tornado ela, pelo menos aos meus olhos aqui, acho que de muita gente também, uma certa empresa amadora, cometendo erros de iniciante, de newbie total. Então, eu vou citar uns aqui, que ela deve parar de cometer aqui nas atualizações do Battlefield 2042, ou quem sabe no conteúdo novo do Battlefield 2042. Mas, principalmente, no lançamento de um novo jogo da franquia. A gente já lancei um vídeo de rumores, é o vídeo passado de rumores, então aqui deve estar em cima a pressão card pra você, se você não viu esse vídeo de rumor. Lembrando que é rumor, então não leva o pé da letra, né? Então, esse jogo novo tá pra ser lançado aí em meados do segundo semestre de 2024, pro início de 2025. E se você ouviu aí o WhatsApp, escreve na hashtag aí, ouviu o WhatsApp, que isso sempre acontece nos meus vídeos aí. Enfim, primeira coisa que a DICE tem que largar de fazer, tá? Pra não ser tratada mais como uma empresa amadora, é justamente, eu até anotei aqui do lado, a DICE tem que parar de usar a gente, nós jogadores, como o tester do próprio game. O que isso quer dizer? Recentemente, na atualização 6.1, o que aconteceu? Nós tivemos a volta dos travamentos, o input lag no mouse, deixando praticamente injogável o jogo por durante 24 horas. A gente foi, dessa última vez, a gente pode até passar um pouco o pano e dizer que eles foram rápidos, coisa que eles não costumam ser, tá? Mas nessa última atualização 6.1, eles foram rápidos e conseguiram resolver em 24 horas. O problema é, não dá pra que toda atualização tenha algo parecido. Posso passar mais um pano dizendo que não é toda atualização, mas mesmo assim, quando acontece, é muito ruim. Fica parecendo que eles não testam nunca as atualizações deles lá internamente. Por mais que, sei lá, sejam poucas pessoas pra testar, sei lá, sejam 64 pessoas pra testar, vamos dizer assim, que é uma partida cheia de um servidor do Battlefield, por exemplo, e não aparecem nem umas 64 pessoas, ainda assim é muito ruim deixar passar um negócio desse. Nós tivemos várias situações também que aconteceram lá na época do Battlefield V, por exemplo, com armas totalmente desbalanceadas ou coisas quebradas. Aqui no Battlefield V, a gente tem uma série de exemplos que podem ter acontecido esse tipo de coisa, que parece que eles realmente não testam. Isso é uma reclamação recorrente aqui quando acontecem atualizações. E a DICE tem que parar com esse tipo de pisada na bola com a gente, porque já acontece há muito tempo, não é só no Battlefield V, mas principalmente no Battlefield V em 2042, tá? Acontecia muito na época do Battlefield V, toda atualização do Battlefield V, meu Deus do céu, foi lá que começou aquela história de, tipo, vinha um conserto e dez coisas quebradas, porque, enfim, a gente parece que não testava isso. Então a DICE tem que parar de cometer esses erros bestas em atualizações, que todas as novas atualizações a gente tem que esperar por algo desse tipo, tá? Esse é o primeiro ponto que eu tenho pra falar pra vocês. Infelizmente, nessa parte deu pau na gravação, então acho que eu devo aproveitar tempo suficiente a minha cara torta, mas a gente vai voltar agora pro velho método aí, que vai ter uma gameplay de fundo pra vocês assistirem, infelizmente. Mas acho que não vai fazer muita diferença não agora nesse final. Bora passar pro último ponto que eu tenho pra falar pra vocês, tá? Que a DICE tem errado muito nesse Battlefield V em 2042, eu acredito que vai ser, esse sistema vai funcionar bem parecido no próximo jogo também, tá? Que é o sistema de playlist. Então a DICE errou muito. Nesses últimos tempos dá pra passar um pouco um pano, porque eles têm buscado mais, acertar mais, serem mais assertivos com a gente nesse ponto. Por quê? Por exemplo, deu problema do Redact e saiu terça-feira. A comunidade foi lá e reclamou bastante. Olha, volta com a playlist do Redact, do mapa adulterado. E deu 24 horas e eles colocaram de novo a playlist do mapa adulterado. Então a gente tem corrido atrás pra tentar apaziguar e tornar a gente um pouco mais feliz com essas mudanças rápidas, tá? Mas por muito tempo, durante esse Battlefield V em 2042, eles erraram muito na playlist. Erraram na playlist lá na época dos 128 jogadores. Erraram em playlist na questão de escolha de mapas pra rotação de 64 jogadores. Erraram, por exemplo, na contagem de veículos pra determinados mapas que já começaram a mudar, mas ainda falta mudar mapas do portal, por exemplo. Isso tudo faz diferença. São erros assim que parecem ser óbvios pra gente, que é jogador, que a gente olha e fala, mano, isso não tá certo, não deveria estar desse jeito. Não deveria ser esses mapas, essa playlist poderia ser melhor. E a gente não estudou, a gente só joga, a gente não é game dev, a gente não é level design, a gente não é... Enfim, a gente não é nada envolvendo na estrutura de jogo, a gente é apenas jogador. E eles ficam, sabe, parece que é um negócio tão óbvio pra gente, e pra eles parece que estudaram, que trabalham com isso, não parece ser tão óbvio assim. Não sei como é que eles conseguem errar tanto nesses quesitos aí. E não só na playlist, que eles costumam errar bastante. Eu posso apontar outro fator também que a gente fica, cara, por que isso tá desse jeito? Por que isso veio assim? Por exemplo, no modo atual, que o Switch, que é aquele modo bem ok, como já falei pra vocês, no mapa adulterado, ele é bacana. Ele é legalzinho, dá pra você jogar, a ambientação é a certa, é o tipo de mapa perfeito pra esse modo. Os gates são bem, deixam a desejar, principalmente com uma inteligência artificial, os bots agem nesse modo, é muito ruim, tá? Mas no mapa adulterado dá pra te ter boas partidas, partidas legais aí, às vezes, desculpa, tá? Mas é um mapa assim que encaixou bastante com o modo. Quando tu vai pro mapa, por exemplo, ponta de lança, o Spearhead, já é mais ou menos, já é, tipo, já ficou assim, tá, dá pra passar, dá pra aceitar, mas a gente já aceita assim com um leve desgosto na boca, em relação a ter esse mapa no modo. Mas quando a gente vai falar de manifesto e ampulheta, nesse modo, não faz o menor sentido esses mapas, não tem porquê. O manifesto, posso até tentar justificar aqui, tipo, tirar da minha cabeça aqui, que, sei lá, entre aspas, né, tô fazendo aquele símbolo de aspas aqui, é porque é meio de noite o mapa, então, entre aspas, a ambientação é meio ok pra esse tipo de modo, mas, na prática, não funciona. Não funciona como mapa, não funciona como ambientação, não funciona pra esse modo, não funciona. É um mapa horrível pro modo Kill Switch. Uma ampulheta não tem nem como justificar, não faz o menor sentido, não tem como, não posso criar, não consigo nem ter uma criatividade suficiente pra tentar justificar por que eu escolher uma ampulheta pra esse modo. Então, a Dash tem que parar de ter esses erros sem sentido. Ó, gente, erros de mapas ruins em playlists que não fazem o menor sentido, erros de mapas que não fazem o menor sentido pra aquele determinado modo, sabe? Erros de contagem de veículo pra mapas, onde tem muito mais veículo do que deveria pro mapa que é muito menor, que não comporta tudo aquilo de veículo. Enfim, aquele tipo de coisa que são óbvias pra gente que é jogador, e pra eles, parece que eles estão viajando na maionese, a gente não sabe o que eles estão pensando, a gente não sabe por que eles fizeram desse jeito. Simplesmente não faz o menor sentido. A gente só pode imaginar e tentar criar justificativas que, mesmo assim, a gente criando justificativas, ainda fica tudo muito burro. Dá pra entender? Então, pro próximo jogo, a Dash tem que parar com esses erros pra se tornar uma empresa menos amadora com o agente jogador, tá? Até porque, né, ela tá ali sobre supervisão de uma multibilionária, enfim. Hoje em dia, são três estúdios criando um Battlefield. Não dá pra gente ficar aceitando esse tipo de errinho com a gente mais, não. Até porque alguns errinhos são exorbitantes. Mas tudo bem. É esses pontos que eu queria mostrar pra vocês. Então, eu queria saber de vocês aí nos comentários o que vocês podem apontar aí também que a Dash tem que parar de errar com a gente. Esses aqui são os principais, tá? A gente pode, se a gente for esmiuçar mais, tem muito mais pontos que a gente pode errar, mas a gente sabe que nada é perfeito. Mas fala o que mais te incomoda nesse sentido. A gente pode falar também no primeiro ponto que eu mencionei da gente ser o teste. A gente pode incluir o problema da tela preta também, só pra deixar claro. Enfim, escreve aí, quero ouvir de vocês, tá? Mas é daquele jeito. Se você gostou desse vídeo, come minha cara torta e barra pra fazer, deixa um like. Se você não gostou desse vídeo, deixa um dislike. Eu me chamo Jabawar, eu fico por aqui. A gente se encontra nos campos de batalha.